Oi gente, boa tarde! Quinta-feira e o SBT e você está no ar, graças a Deus. Mais um dia estamos aqui firmes e fortes, obrigada pela sua companhia. E olha, o programa de hoje está muito gostoso, repleto de coisa boa para a gente aprender, para a gente realmente curtir a vida e melhorar a cada dia, né? Gostoso demais. E me responde uma coisa, você tem valorizado de verdade quem te ama? Mas de verdade mesmo. Então presta atenção nesse recadinho da escritora Clarice Lispector. Eu quero começar o programa falando dela que é maravilhosa. Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem o seu respeito. E é verdade, né? Não é só fazer o bem só para quem a gente ama, mas valorizar. Porque às vezes na correria do dia a dia, não é? A gente acaba deixando de lado, acaba passando por cima de momentos que podem se tornar preciosos. Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Não é verdade? Ninguém precisa de resto para ser feliz. A gente precisa daquilo que nos faz bem. E olha que eu estou para te falar que o que faz bem para a gente está sempre nas pequenas coisas, viu? São aquelas que a gente nunca esquece e que fazem parte do nosso dia a dia. E com certeza nem você e nem eu precisamos de restos. Então, vamos que vamos! Bola para frente com o SBT e você ao vivo de São José do Rio Preto e também através do nosso Facebook e também do nosso portal SBTinterior.com. Sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre traição. É, traição, gente. Você aí de casa, você perdoaria uma traição? Você já foi traído? Já superou? Bom, vamos ter também uma dica muito bacana aqui no SBT e você para deixar a sua sobrancelha bem natural. E ainda o quadro Viva Bonita com dicas de cabelo e make. Então, bora lá! Vamos começar a SBT e você no ar! E aí, quem é que nunca pensou nisso? A traição ontem, na hora que eu fui fazer a chamada, eu até falei traição, eu acho uma palavra tão feia, eu acho uma palavra tão esquisita. A gente vai falar de traição? Mas a gente tem que falar, a gente tem que falar porque realmente ela existe, né? E não é só a traição no relacionamento. É a traição com amizades, é a traição no trabalho. Enfim, vamos bater um papo bem gostoso sobre esse assunto e desmistificar com o S. Jorge, sociólogo, e também com a Kátia, que é psicóloga. Boa tarde pra vocês. Tudo bem, Kátia? Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. S, obrigada por ter vindo. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Então, né, gente? Olha só, segundo pesquisa feita nos Estados Unidos, 41% das pessoas que traíram disseram que foi uma infidelidade emocional, né? Bom, como a gente bateu um papo antes de começar o programa, a gente estava dizendo que a traição é uma coisa muito difícil de falar porque ela é muito vasta, né? É muito individual. Cada um encara a traição de uma maneira diferente, né? Às vezes o que é traição pra mim não é pra Kátia, não é pro Oeste. Então, quer dizer, cada um tem a sua visão de traição. Será que dá pra gente falar, Kátia, o que que realmente é a traição? É um conceito muito subjetivo e pra cada um acaba sendo uma coisa. Então, geralmente quando surge essa questão, né, com os meus clientes, com as pessoas que me procuram, eu procuro saber o que ela entende por traição. E às vezes eu fico muito surpresa com o conceito de traição de cada um, que vai desde um olhar até uma relação sexual. Tá, entendi. Às vezes um olhar pra uns já chega a ser uma traição. E pela sociedade em geral, Oeste, como é que é vista a traição nos dias de hoje? Bom, a gente pode pensar a traição do ponto de vista moral, ético ou até mesmo cultural. Tudo vai depender de como essa pessoa teve no seu crescimento os valores colocados através dessa ideia do que é traição, né, principalmente numa sociedade individualista como a que a gente vive, né. Entendi, é, exatamente, né. E você de casa, o que que é uma traição pra você? Algum amigo já te traiu? E se você for traído dentro de casa, você perdoaria? Você passaria por cima? Bom, o que será que as pessoas pensam sobre isso? A Tati foi lá na represa aqui de Rio Preto pra conversar com todo mundo a respeito disso. Vamos ver. Meninas, digam pra mim, traição, você acha algo perdoável? Sim, se depois da traição houver, assim, sinceridade. Eu acredito que pode haver perdão, sim. E quem você acha que trai mais, o homem ou a mulher? Acho que os dois. Os dois? Uhum, é. Você já passou por uma situação como essa? Já. Difícil pra superar? É, com certeza. Mas o que que faz pra superar? Levanta e vai embora. Dá volta por cima, é, tem que ir. Sacode a poeira e dá volta por cima. Aham. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Uma traição, é possível superar? Eu penso que, no meu caso, eu não superaria, porque acho que quando há uma traição é porque já não existe amor, já não existe sinceridade, já não existe partilha de sentimentos num relacionamento. Você já passou por uma situação de traição? Acho que sim. Quem nunca passou? Quem nunca? Quem nunca passou. Eu não tive, assim, uma experiência concreta de traição, mas eu acho que é bem, assim, de outros amigos que a gente conversa, eu acho que é bem empatado a situação, é bem os dois gêneros que cometem esse tipo de atrocidade. Deslize. Eu acho que não é deslize, eu acho que as pessoas têm escolhas, assim, e aí elas escolhem fazer esse tipo de coisa. Eu sou bem... Direta. Certa e reta nesse assunto. Ah, eu também tenho a ideia, assim, que é bem empatado, assim, bem, tipo, metade trai a outra metade também, só que, como existe aquela piadinha, né, a mulher sabe esconder, o homem já gosta de ficar falando e tudo, então acaba sendo descoberto bem mais cedo. O que você acha, assim, quando acontece algo de traição entre os casais e tal, você acha que é algo imperdoável, algo que deve ser conversado, o que você acha? Primeiramente, a gente constitui uma família já pensando em ser fiel, né, então eu acredito que se for pensar em trair, então nem se constituiria uma família. Melhor nem casar. Melhor nem casar. Verdade, você também pensa da mesma coisa? É, isso é a mesma coisa, eu acho que se não tá preparado pra isso, então não assuma o relacionamento, porque casamento é uma união, é difícil, mas tem que tá os dois querendo, né, porque se for pra trair, então não é melhor nem começar. Diga-me, você perdoaria uma traição? Não. O marido tá ali olhando com uma cara, de forma alguma? Ah, mesmo porque a gente já faz 16 anos que a gente tá junto, e dois anos casado, então não tem motivo. Pra você, traição é algo realmente imperdoável? Ah, é, é, não tem, não tem volta. Não existe a pessoa dizer, ah, foi um deslize e tal? Não, não existe. Edna, 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 você é do tipo de pessoa que perdoaria uma traição? Jamais. Nunca? Nunca, não. Já passou por alguma situação como essa? Gravíssima. E o que você fez? Meti o pé no balde e fui viver a minha vida, segui em frente, longe de quem me traiu. Não merece perdão? Não merece, de jeito nenhum. Não, porque se me traiu, porque eu não faço parte da vida dele, não tinha, como que fala, não tinha amor por mim, então, por quê? É, o pessoal ali, eu não vi ninguém falando que perdoaria, mas eu conheço casos de muita gente que perdoa sim. E aí, Kátia, você foi traído, você perdoa, você não perdoa, isso é muito individual, mas na hora que a pessoa diz, sim, Mira, eu perdoei, eu tô bem, porque eu amo meu marido, ele deslizou, ele foi, caiu nessa, mas agora eu quero viver em paz com ele. Você acha que é possível a gente esquecer, desde que isso tenha traumatizado a pessoa? Eu penso que a relação pode até ficar melhor. É mesmo? Dependendo de como isso é conduzido pelos dois. Mas tem que deixar pra trás, de uma vez. Sim, não pode ficar alfinetando, espetando, toda hora lembrando, né, jogando na cara, mas dependendo de como o casal lida com isso, né, porque um dado muito importante na traição, considerando o relacionamento, né, conjugal no caso, existe também uma parcela de colaboração do parceiro para que isso aconteça, salvo em casos de compulsão, né, mas o outro, de alguma forma, colaborou para que isso acontecesse. E nem sempre a pessoa que está na posição de vítima, a traída ou o traído, quer questionar qual foi a parte dela nisso tudo, né, porque às vezes a pessoa sinaliza a carência, sinaliza que está faltando alguma coisa, um tempero, né, um jeito de ser que poderia ser reformulado. Não dando toques, né, toques de que tem alguma coisa errada por ali. E o parceiro, a parceira, não se dá conta, ignora, acha que porque o relacionamento está consolidado com filhos e uma série de compromissos, enfim, que pronto, né, está ganho e esquece de aguar a plantinha. Não pode de jeito nenhum. Então, essa é a parte que leva, né, o outro a ser responsável nesse processo. E antigamente a gente falava muito que o homem traía muito, né, já vem lá de trás, né. Como que é na sociedade hoje, S.O., você acha que ainda é assim, a gente tem um pouco ainda da sociedade machista, né, em diversos aspectos aí da vida, nesse aspecto também, vocês acham que o homem ainda trai mais? Bom, eu não tenho dados aqui para falar para você exatamente se o homem trai mais ou se a mulher trai mais. É como eu disse, é dentro da perspectiva de uma sociedade de valores machistas ainda, né, onde o homem, se ele chega para o seu grupo social e fala, olha, eu pratiquei um, saí com uma outra pessoa, tal, e não há repreensão desse grupo social ao qual ele faz parte, por que ele vai parar? Da mesma forma a mulher. Sim. Se ela chegar para as amigas e falar, comentar, olha, eu saí com outro cara, que não é o meu namorado, que não é o meu marido, e tá, ninguém faz a reprimenda, se tá tudo normal, não há o porquê parar. E é como eu já disse no início, a questão dos valores. Certo. Do combinado, o que é combinado entre os dois. E como eles levam essa situação à frente, né, do ponto de vista, o que é uma traição. Tipo, a questão do amor, a questão sexual, né, às vezes existe um combinado que, pô, a gente vai poder sair com outras pessoas. Então, isso não seria uma traição. Isso não feriria o contrato que existe entre os dois. Tá, então quer dizer que, para cada relacionamento, vocês acham que é importante, para dar certo, essa conversa, talvez, no começo? Porque eu vejo casais tão novinhos, às vezes adolescentes, que estão juntos há duas, três semanas, e já tem aquela sensação de posse. Ah, tá falando com quem? Você tá online aí no WhatsApp? Você tá até tarde no Facebook? Você tá não sei o quê? Porque você, puxa vida, é uma enxurrada de cobranças em cima da pessoa, que talvez até fortaleça. Ah, então eu vou trair mesmo, porque ela não tá acreditando em mim. Tem a questão da confiança nisso tudo, não tem, Kátia? Tem, e é muito importante o que você disse, que é o diálogo sobre o que cada um pensa, sobre o relacionamento, os seus conceitos, os seus valores, né. Porque é esse contrato psicológico que vai depois determinar o nível de conflito que vai existir, né. Então, a traição nada mais é do que uma insatisfação, uma carência, alguma coisa que passa pela pessoa, assim, como até, já vi casos, assim, que a pessoa trai por ela, por medo de ser traído. Olha aí. Então, ela trai primeiro, porque ela sente medo de ser traído. Olha só, do tipo, se eu for traído, pelo menos eu já descobri antes. Olha como a mente das pessoas é dinâmica, né, criativa. Criativa mesmo. E olha, gente, a traição não atinge só nós, mortais, não, viu. Os famosos também se envolvem em escândalos de traição e que é coisa mais rentosa, né, pra uma revista de fofocas do que traição, né. Nossa, fala-se disso por mês, né. E vamos ver aí alguns casos de famosos que se envolveram em escândalos. Marcelo Adnet. O humorista casado desde 2010 com Dani Calabresa foi flagrado aos beijos com uma loira e acabou virando notícia em todo o país. O famoso foi a público admitir o erro e o arrependimento. E a apresentadora do CQC, então, na época, perdoou a escapada. E ainda criticou os atiradores de pedras. Sandra Bullock. A atriz acabou sabendo pela imprensa que era traída pelo então marido Jess James. A famosa estava em processo de adoção de uma criança, quando notícias sobre as várias amantes do ex-companheiro vieram a público. O casal acabou se divorciando pouco tempo depois. Bruno Gagliasso. A relação do famoso com Giovanna chegou a terminar em 2012, quando, após ser pressionado pela mídia, o ator assumiu ter passado uma noite com Carol Franciscini. Mas agora está tudo bem. Arnold Schwarzenegger. Dias depois de anunciar a separação, o ator admitiu que havia tido um caso extra-conjugal com uma ex-empregada e tinha um filho de 10 anos fora do casamento. Brad Pitt. O ator formava com Jennifer Aniston, o casal mais querido e invejado dos Estados Unidos. E a traição do ator causou uma verdadeira comoção entre os fãs. Eles negam, mas o casamento teria chegado ao fim, depois que o galã começou um caso extra-conjugal com Angelina Jolie, no set de filmagens de Senhor e Senhora Smith, em 2005. Sheila Carvalho. Enquanto estava confinada em um reality show, a ex-dançarina nem podia imaginar que seu marido, Tony Salles, havia sido desmascarado por sua amante em uma rede social. O cantor assumiu o deslize e a eterna morena do El-Chan acabou perdoando a traição. É, vocês viram lá que muitas dessas traições acontecem, como ali na gravação do novo filme. E uma pesquisa também mostrou que 35% do que traíram admitiram ter feito isso durante uma viagem de negócios. Dureza, né? Como é que a gente confia numa pessoa? Como confiar de olhos fechados e estar livre dentro de um relacionamento sem esse peso de ter que ser traído? Será que ele está traindo? Será que ela está traindo? Como é que a gente faz isso, Cátia? Tem uma fórmula? Não tem fórmula, não tem receitinha de bolo. Aí a questão é, assim, cada um com o seu relacionamento, administrar tudo isso. Geralmente, os homens, principalmente, eles encaram isso como algo lúdico. Eles não encaram como algo assim, porque eu continuo com a minha esposa, com os meus filhos, com as minhas responsabilidades, pago minhas contas. Então, é uma diversão, algo lúdico que para eles não significa absolutamente nada. Olha só. Para a mulher, já é algo que tem um peso maior. Ela tem já um envolvimento emocional antes de ir mais fundo, antes de se envolver mais fundo numa relação extraconjugal. Então, embora haja exceção. Então, por isso, talvez uma viagem de negócios é o ambiente ideal, porque está fora, é um novo ambiente, né? Onde não se tem a família, onde não se tem... fácil. Vamos dizer que há um afrouxamento dos limites aí da moralidade, da permissividade, né? E quanto mais ciumento for o parceiro, mais isso pode acontecer. Uau! Porque um parceiro ciumento adota controle, né? Ah, você não pode ter Facebook. Ah, você curtiu não sei quem. Então, isso tudo vai cerceando a pessoa. E um relacionamento entre homem e mulher não pode acontecer de forma alguma, porque pode virar alguma coisa. Entendi. Então, a pessoa se sente tão cerceada que a hora que ela escapa... Ela puxa aqui. Ela tem pelo menos a curiosidade de ver como é que é a coisa. E às vezes até por questões de sobrevivência emocional, porque ela ficou num estado de privação muito grande de relacionamento. E aí ela se sente livre naquele período ali e aí acontece. Agora, e a traição virtual? Você considera também uma grande traição? A gente vai saber daqui a pouco no próximo bloco o que a sociedade tem encarado a respeito disso, ok? Não saia daí. Oi, gente! Tô de volta e eu preciso falar que eu me rendi. Baixei hoje cedo o Pokémon Go. Acabei de falar pra eles aqui. Eu achava mó bobeira, né? Mas não tô nem fazendo propaganda não, viu, gente? Mas baixei e já capturei dois. Ah, que legal! Você já baixou aí ela? Olha, tem umas fotinhos aí, ó. Quer ver como é que eu fico? Eu fiz até meu avatar. Vamos ver se vai entrar as minhas fotinhos. Ahá! Olha lá! Ali sou eu, ali embaixo, ó. Tá vendo? Então eu estou procurando. Estou procurando. Caminhando. Ó! Gente do céu! É muito legal, né? É difícil acertar essa bolinha aí. Vocês já baixaram, já? Não? Vamos baixar? Fazer o quê, né, gente? A gente se rende. Pode ser que amanhã eu já tenha cansado, já. Mas hoje foi legal. E os caras são espertos, né? São muito espertos. Tá todo mundo. Agora, aqui na TV eu já capturei todo mundo. Já fui, eu cheguei cedo pra já fazer a limpa. Assim ninguém pode pegar os meus. Agora eu preciso entender direito como é que é esse jogo, gente. Mas, ó, eu precisei colocar aí, porque foi liberado pro Brasil ontem, né, à noite. E tava todo mundo esperando, esperando, esperando. Aí eu cheguei aqui hoje cedo e falaram, você já baixou? Eu falei, não, não. Mas vamos lá, vamos lá baixar. Ah, legal. Depois eu te conto, tá, como é que eu tô indo. Ainda tô na fase 2, ainda falta muito. Bom, vamos falar de coisa séria, né? Vamos falar de Pokémon aqui. Tem beijinho pra mandar. Mira, manda um beijo pro Lucas e o David do Colégio... Lucas Ojau e o David do Colégio Agrícola de Penápolis. Beijo pra vocês, obrigada pela companhia. Mira, se eu perdoaria uma traição? Jamais. Porque quem ama de verdade não trai. Se for pra trair, larga. Eu não perdoaria porque foi uma escolha dele. E se ele escolheu isso pra ele, então que fique sozinho. Eu não perdoaria de jeito nenhum. Não posso falar o nome dela, mas é a Aline de Aracatuba. Ó, namorado, marido da Aline, ó. Ó, abre o zóio aí, né? Autoestima elevada, né, Kátia? Isso é bom. É, esse é o conceito dela. Ela não tá disposta a rever o que aconteceu, se houve alguma parte aí dela que precisa ser reformulada, né? Então, a pessoa fica focada no ato em si e não no que levou a isso. Entendi. E isso é muito perigoso porque, às vezes, relacionamentos que são duradouros, que poderiam trazer muitas alegrias, acabam por conta do ato em si. E não do processo que levou a isso. Exatamente. E, é, se eu me conta, o que as pessoas pensam disso? Você tem, assim, uma opinião própria de como hoje em dia, né, com... Tá tudo mudando tanto, né? Os gêneros estão mudando, as formas de amar estão mudando. Como você falou, a parte cultural. No Brasil é assim, mas fora do Brasil tem lugares que não é assim. Então, quer dizer, como que a gente cresce encarando isso, né? Encarando, talvez, que traição é uma coisa errada ou que traição é uma coisa certa. Meu pai pode, mas minha mãe não pode. Como que a sociedade encara isso nos dias de hoje? Olha, Mira, como a gente bateu um papo antes, você tem que analisar que a sociedade de hoje ela tá se tornando cada vez mais individualista. E nessa individualidade, as pessoas estão preocupadas apenas com aquilo que é importante pra ela, naquele determinado momento, e não com o outro em si. Seja no seu âmbito profissional, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito sexual. A questão da traição é como você aceitar, é como você se perceber dentro desse processo. E saber que quem tá se propondo a se relacionar, que existe uma outra pessoa que está ali. E o que foi acordado, o que foi combinado entre as partes, que se consiga minimamente colocar em prática. Porque sentimento não é um contrato, né? Sim. O sentimento é muito maior do que esse contrato. O sentimento é algo totalmente seu, meu. E a gente vai levando dessa forma. E tentar tocar a vida, né? É. E como eu falei agora do Pokémon, né? A gente tá cada dia mais conectado, né? Essa juventude que já cresceu com a internet. Eu não vou falar que eu não cresci, porque senão eu entrego a minha idade. Mas as coisas eram diferentes. Agora, hoje em dia, não. Eu percebo que com toda essa facilidade, quando a pessoa quer trair, fica muito mais fácil. Com o WhatsApp, com o Face, fica tudo muito rápido. Agora, será que as pessoas consideram a parte virtual também uma traição? Olha, a gente foi conversar com uma pesquisadora da USP a respeito da influência da internet dentro do nosso relacionamento. Veja só. A internet, ela aparece na década de 50, 60 e entra no Brasil na década de 90. E ela modifica todos os nossos valores. As relações pessoais, elas também se modificaram. Então, as pessoas vão acessar, porque ela não tá mais, inclusive, no seu computador fixo. Ela tá nas suas mãos, no seu celular atualmente, né? Se você desconfia, já tem alguns sinais de que um pode estar tendo um envolvimento, aí eu acho que a situação fica bem desagradável. E também, nesse momento, o ideal seria que as pessoas não agissem naquele momento daquela emoção aflitiva. Agora, um outro aspecto que eu sinto que existe na mídia é a visibilidade. As pessoas hoje, elas se sentem fascinadas pelas imagens. E é muito comum também que os casais filmam, né? Ou tiram fotos, né? Fazem vídeo e, muitas vezes, eles socializam isso na mídia, né? Nós temos casos, por exemplo, até de pessoas que filmam situações mais íntimas e aí, quando eles desistem, eles brigam, eles separam, um ou outro coloca na mídia. Devem dialogar sobre os limites que eles vão estabelecer nessas redes sociais. E uma dica, assim, muito importante é que, ao sair de casa para jantar, para ir ao cinema, para tomar um café, que esse casal bate papo, corpo a corpo, entre eles mesmos, e que deixa as redes sociais ao lado. Porque eu acho que, assim, um distanciamento muito grande, que eu percebo, os casais saem para jantar, saem para passear, eles estão muito mais focados nas redes sociais do que na pessoa que está ao lado. É exatamente o que ela disse, né? Parece que a internet nos aproxima de quem está do outro lado do celular, mas nos distancia de quem está aqui do nosso lado e olho no olho. E eu sinto isso no dia a dia, muitas vezes, exatamente o que ela disse, vai sair para jantar, às vezes, não só o casal, mas cinco pessoas na mesa, você olha, das cinco, três estão ali no celular. A sociedade mudou, depois que a internet veio, isso é claro, isso é óbvio. Mas dentro dos relacionamentos também houve isso. Então, quer dizer, peguei uma mensagem errada ali, será que isso já pode se comprometer a uma traição? O que vocês acham? Ou depende do teor dessa mensagem? Você acha que a sociedade é outra? Bom, eu penso o seguinte, a gente está dando muito mais importância para o que acontece no mundo e no ambiente virtual do que o que está acontecendo na vida real. Por exemplo, por mais que você esteja bem com o seu marido, está tranquilo lá em casa, se ele não curtiu a tua foto, mas curtiu a tua amiga, não é problema. Se ele pegou o meu Pokémon, então? Meu Deus do céu! Essa questão do Pokémon, então, aí vai dar briga. Vai dar briga. Monstruosa. Então, a questão do virtual, ela está superando a realidade. Infelizmente, o que se faz no dia a dia e não se viraliza, não torna-se um espetáculo, não está tendo mais importância. E é um espetáculo ilusório. Ilusório. Porque você não está sentindo, você não está vivenciando. Exatamente. Tenho 500 curtidas numa foto. E? E? O que mudou? Né? Na sua vida, no seu dia a dia. Uma mensagem interessante aqui. Deixa eu ler para vocês. Ó, várias, aliás. Boa tarde, Miriam, sou sua fã. Mande um beijo para mim, me chamo Jaqueline, moro em Bento de Abreu. Beijo, Jaque, para você. Sabe, eu já traí porque ele me prendia demais. Ó, aquilo que a gente falou. E quando saí, sem ele, acabou acontecendo. Não estamos mais juntos. Então, tinha que ser, né? Porque eu até falei ontem. Eu acredito em tudo que a gente força. Não é seu. Não é nosso. Forçou. Pegou? Foi comprar um sapato. Teve que forçar para colocar no pé? Esquece. Não era seu. E eu acho que relacionamento também é assim. Mira, depois que mudou o horário do programa, estou assistindo. Estou seguindo você hoje. Está ótimo, falando de traições. Você é muito linda. Amamos o seu carisma, sua alegria é contagiante. Beijo. É o Durval Teles, um querido cantor que veio aqui com a gente. Um beijo, Durval. Estou com saudade de você. Mira, minha opinião. Perdoar é ser superior. Será? Vamos ver. É o César Ramos de Birigui. Vamos falar já disso, César. Mira, manda um beijo para a Vanessa Rocha de Dracena. Vanessa, beijo para você, querida. Parabéns, primeira vez que estou assistindo ao programa. É muito show. Danilo de Penápolis. Beijo, Danilo. Obrigada. Olha que legal. Esse que eu queria ler. Eu perdoaria. Eu já errei uma vez e fui perdoada. E isso me mudou completamente. Mudou o meu conceito de ver a vida. É a Patrícia de São José do Rio Preto. Muito boa, Patrícia. E um beijo também para a Selma de Birigui. Adoro o programa. Quando não estou viajando com o meu caminhão, eu não perco o programa. Olha só, olha a caminhoneira, Selma. Que legal. Muito bem. E aí, duas coisas. Perdoar para ser superior ou perdoar para ser perdoado? Vi que errou. Ih, errei. Fiz besteira. Puxa, não quero fazer mais. Não me senti bem com aquilo. E mudei o meu jeito de ver a vida e agora estou seguindo um relacionamento legal. Pode ser transformada, então, a traição numa coisa boa? Sim, pode, porque no caso a pessoa perdoou, neste caso aí, a impressão que me deu é que foi um perdão altruísta, né? E também por considerar que talvez todos nós tenhamos algumas fraquezas e considerar o contexto desse relacionamento, as características positivas de si e do outro. Tudo isso leva ao perdão. Muito bem. Vai de cada um, né, gente? Para a gente fazer uma amarração geral, vai de cada um. Se você sentir no seu coração que tem que perdoar, que o seu amor é maior que aquilo, perdoe desde que faça bem para você, né? Não tem jeito. Tem que se sentir bem com aquela situação. Não quer perdoar, também não perdoa. Vai para o próximo e está tudo resolvido, né? É um assunto vasto, mas a gente não tem mais tempo, infelizmente. Quero que você fale do seu evento antes de eu me despedir, que eu estou sabendo. Me conte. Ah, então. Eu quero convidar você e todos os telespectadores, né, para o nono fórum brasileiro de análise transacional, que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto nos dias 30 de novembro e 1º de outubro. Existem atividades abertas, a comunidade, palestras. E quem gosta de temas como esse, né, que envolvem relacionamentos, comportamento humano, é muito importante entrar em contato, fazer a sua inscrição, né, através do site www.unate.org.br. Muito bem. Se perder alguma coisa, é só ligar para você, né, Katia? Sim, ligar também lá no meu consultório, eu posso orientar a pessoa a fazer a inscrição, tá? Perfeito. Estão todos convidados. Obrigada por mais uma vez você ter vindo aqui, viu? Obrigada pelo convite também. Essa eu adorei te conhecer, muito obrigada por ter vindo, foi ótimo, viu? Obrigada. Obrigado a vocês, gostei bastante do programa, gostei do formato. E parabéns, bacana. Isso aí, é a nossa cidade, São José do Rio Preto, né? Agora com o programa ao vivo. E olha, não saia daí, porque daqui a pouco, sabe o que você vai aprender? Deixar sua sobrancelha bem natural. É isso que você procura? Então, o intervalo é rapidinho. SBT e você está de volta, eu já estou aqui com mais uma convidada, que é a Aline Leme, ela é designer de sobrancelhas. Tudo bom, Aline? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. E a gente já está aqui de pezinha no telão com esta linda mulher aqui, Angelina Jolie. E a gente separou algumas fotos do antes e o depois das sobrancelhas, para saber como que mudou. Se mudou para melhor, se mudou para pior. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia e dando tanta importância às sobrancelhas. A gente até conversou aqui sobre a micropigmentação, que está em alta nos dias de hoje. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não curte, tem gente que tem medo. Então, como que a gente pode fazer, ter esse cuidado, né, Aline? Com as nossas sobrancelhas, sem a gente fazer alguma coisa, talvez, a micropigmentação, que é uma coisa um pouco mais invasiva. Para começar, ela realmente é a moldura do nosso rosto? Sim. Ela diz o formato dos nossos olhos, ela trabalha visagismo, ela auxilia muito numa possível maquiagem, fazer côncavo, né? Os delineados que as mulheres gostam. Então, a sobrancelha, ela é... E o que nela, o que mudou antes e depois? Nela, ela tinha um arqueado muito grande, aqui o ponto de arqueamento que a gente trabalha, tá? O arqueado dela aqui está mais fino, ela está mais grossa no início, um arqueado mais bonito, mais sutil, um final que condiz, né, com o olho dela. Então, a dela está mais cheia, a mais harmonioso. Ok, temos mais fotos? Nossa, ah, olha lá, a Dickman. Hum, o antes e o depois da Dickman, e aí? O da Carolina, a Dickman, essa foto antes, ela está mais reta. Tá. Não tem tanto arqueamento. Aqui, ela já trabalhou arqueamento e trabalhou mais côncavo. Com os olhos claros, eles favorecem mais a sobrancelha. Isso que eu ia falar, parece que os olhos ficaram mais abertos, né? Sim. Agora tem a foto da Demi Lovato, vamos ver. Uau! E aí, era bem fininha ali, né? Ela fez ali a... A micro, né? É. Você pode reparar que o início da sobrancelha dela está muito afastado do seu ponto lacrimal. Que está muito, né? Muito afastado. O espaço é muito grande. Está arredondada, tá? Aqui ela está mais natural, um pouco mais próxima, tem mais preenchimentos de pelos, né? O ponto de arqueamento dela está mais definido. Bom mesmo, melhora muito, né? Agora, a Giovanna Antonelli, lindíssima. É. A dela, nessa foto, você pode ver que está arredondada também no início, tá? Ela não tem um ponto de arqueamento muito definido, mais curta, tá? Ela não está com um comprimento muito bacana. É, aqui ficou bem mais longa. Bom, vamos ver na real como é que isso funciona, Aline? Sim, com certeza. A Thaís está ali sentadinha já, vamos chegar ali perto dela. Olá, oi Thaís, tudo bem? Estou sem o microfone aqui, mas está tudo certo? Tudo bem. Tudo bem? Vamos mexer na sobrancelha da Thaís, é isso, Aline? Isso. O que você pode fazer, ou falar para a gente fazer com lápis, ou até tirar mesmo, para a gente ter um cuidado um pouco melhor aí e destacar? Eu gosto mais de trabalhar com a sombra, dependendo de alguns aspectos, se tiver uma falha muito grande, falta de pelo, ou tiver alguma cicatriz, aí você pode estar utilizando um lápis que seja no tom da pele da cliente, tá? Inclusive da sobrancelha, tem que acompanhar o pelo, a cor, né? Acompanhar também a cor do cabelo, para ela não ficar carregada e o mais natural possível. Isso que eu falei para você, tem vezes que eu vou maquiar, ou faço uma maquiagem com algum profissional, que eu sinto que eu já tenho a sobrancelha grossa e escura. Que eu passo o lápis e eu fico parecendo a Frida Kahlo. É sério, gente? Fica um negócio assim, ó, carrancuda, feia. Então, quer dizer, às vezes o negócio que era para melhorar, piora, né? Sim, você tem que deixar o mais sutil possível. Quando você faz o procedimento, você tem que tirar os excessos. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ficar aqui sentadinha no sofá, enquanto você trabalha. Tá. A Thaís já fez micropigmentação, né, Thaís? E não retocou. Tá. E você indica para ela, Aline, só fazer a... Ela não quer retocar mais, que ela não curtiu ou achou que ficou muito forte. Você acha que ela ainda tem que fazer um lápis aí ou só realmente limpar? Ela pode limpar, que sempre cresce um pouco de pelos, né? Fora da nossa linha de marcação, da linha de desenho, que é onde vai moldurar os olhos, o rosto. Tá. Ela pode retirar os excessos com muito cuidado, tá? Então, vamos lá. Ó, com o lápis, ela está de frente para o espelho, a cliente. Você vem aqui na parte de baixo e marca essa linha aqui. Com a escovinha, você vai subindo. Se a falha for muito grande. Perfeito. Tá? Você vem até o final. A ponta do lápis, ela tem que estar bem fina. Sempre um lápis da cor mais ou menos do cabelo, então, Aline. Sim. Posso fazer isso em casa? Você acha que é fácil? Sim, é fácil, dá para fazer em casa. Você tem que estar no ambiente claro e estar acompanhando o formato da sobrancelha. Tá. Você pode pegar uma sombra marrom opaca, não pode ter brilho, tá? Você usa um pincel chanfrado, vem aqui no início da sobrancelha e vem esfumando. Aí você esfuma. Que cor de sombra? Marrom opaca. Tá. Tá? Aí você continua e faz todo o delineado. Hum, muito espelhado. Se acontecer da sua sobrancelha ser menor, se for curta uma da outra, você vem com o lápis que você utilizou o delineado, dá uma batidinha. Ah, que legal. E esfuma com o pincel. Eu já ouvi dizer, Aline, me fala se é mito, que tem o lápis normal, o lápis de escrever em caderno, grafite. Sim, o 6B. É. Ele também serve ou ele é mito que fica legal? Olha, depende muito do tom de pele e do tom do pelo. Eu não aconselho o lápis. Tá. Tá? Até porque ele não, por ser grafite, pode causar uma alergia. Não é próprio para ser passado na pele. Existem, sim, pelos que combinem com esse tom de lápis. Mas aí é melhor você tirar o excesso, fazer com o marrom e tirar com a escovinha, que fica mais natural. E depois que você faz esse risquinho com a sobrancelha... Olha já como ficou diferente, né? Uma da outra. Bem legal. Aí, se tiver um pelinho fora desse risco, aí sim que eu entro com a pinça para limpar. Sim. A pinça de ponta reta, de preferência, tá? Porque aí você não corre o risco de tirar pelos a mais. Olha que fica boa. É, porque tem aquela pinça que é chanfradinha, né? Chanfradinha. Eu achei que fosse mais fácil, não é? Então... Não, porque você tem que estar trabalhando com a posição da mão diferente. E para quem não tem muita experiência, o melhor é a ponta reta. Certo. Tá? Fiz uma besteira em casa, cortei demais, tirei demais, tem uma falha enorme. E aí? A sobrancelha, ela cresce, eu esqueço ela um tempo e depois começo de novo. O que é mais indicado fazer, Aline? Eu aconselho esperar crescer um pouco, tá? Porque a linha de pelo, porque cada pelo cresce numa linha diferente. Não são todos os pelos que crescem no mesmo sentido, tá? Então, porque você tem que trabalhar aquela linha de pelo. Se você fez um buraco, você esquece aquele buraco e vai preenchendo com sombra. Perfeito. Ah, então quer dizer que é bem mais fácil do que eu imaginava. Olha aí que legal, Thaís. Nem precisa tocar a sua... Caso você tenha borrado, vamos supor que você tenha borrado. Você pega, eu passei o delinhado e ficou borrado. Eu pego, pode ser um cotonete ou algo de fazer maquiagem mesmo. Eu venho aqui e tiro esse excesso. Ah, que legal. E faço o desenho. Show de bola. Que lindo. Deixa eu ver. Ha, ha, lindona. Muito bem. Obrigada, Aline. Valeu por você ter vindo, viu? Eu acho um trabalho de extrema responsabilidade a gente mexer no rosto das pessoas. E já vi a tua delicadeza e o teu profissionalismo. Obrigada, viu, por ter vindo. Muito obrigada. Aprendeu, você que tá em casa? E aí, curtiu? Facinho, né? Depois você pode fazer aí e mandar uma foto e a gente coloca no nosso Face. Combinado? E ó, não sai daí não. A gente vai pra um rápido intervalo. A gente volta já já com dicas de detox pra cabelo e também prazo de validade das maquiagens. Que é importantíssimo também, ó. O lápis que ela acabou de falar. Você tem que olhar se ele ainda tá válido pra ele funcionar direitinho. O intervalo é bem rapidinho. Me conta uma coisa, você já foi visitar a loja Giga, a gigante da nossa região? Tem duas aqui em São José do Rio Preto, tem Aracatuba, tem Presidente Prudente. E olha, assim de oferta bacana pra deixar a nossa casa o máximo e ó, economizando muito. O Mário Brós esteve lá e traz as ofertas pra gente. Giga, mês de aniversário. Você vai sair ganhando de montanha, muita economia pro seu dia a dia, pra tua casa também. Dá uma olhada nessa caixa organizadora para os brinquedos das crianças, pra aquele quarto bagunçado. Vem buscar 53 litros de capacidade, só R$ 29,99. Agora aquele espelho grande que é difícil de encontrar. Aqui na Giga tem de R$ 109,99 por apenas R$ 79,99. E tem pra todos os ambientes da sua casa. Tem presentes, tem artigos infantis, presentes, brinquedos infantis. E agora pra sua cozinha, tem esse conjunto de panela Laredo, cinco peças, só R$ 84,99. Divide no cartão? Divide no cartão. Onde eu compro? Em Presidente Prudente, na José Foz, no centro, 429. Em Aracatuba, na Anitta Garibaldi, no centro. Tem também duas no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino e também na Voluntários de São Paulo. Qualidade, atendimento e mês de aniversário da Giga. Você sai ganhando. Passa aqui. Ai, Mário, você é lindo. Um beijo pra você, obrigada pelas ofertas. E você de casa, visite a Giga porque vale muito a pena mesmo, ok? E agora tem quadro Viva Bonita no SBT e você. Olha, você tem dúvidas a respeito do detox no cabelo? É isso mesmo. E também prazo de validade da maquiagem. Você tem olhado direitinho aí? Às vezes você tá usando, não tá ficando com aquela finalização que você queria. Às vezes é a validade, viu? Que já venceu. Vamos lá, vamos começar o nosso Viva Bonita. Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto é detox capilar. Detox é um tratamento bárbaro pro inverno. Vocês vão amar o passo a passo e o resultado. E também nós vamos falar sobre maquiagem vencida. Como saber se sua maquiagem tá vencida se não tem a data ali na embalagem? Hum, vamos lá? Na temporada anterior, as pessoas ficaram com dúvidas sobre o detox. Em algumas das nossas modelos de transformação, nós usamos a técnica do detox, que nada mais é do que uma limpeza profunda no couro cabeludo. Aí nós escolhemos a Lu, que é uma menina que tem fios finos e ela lava o cabelo diariamente achando que tá fazendo uma super limpeza. Vocês viram que com a ampliação da imagem a gente viu pocinha de óleo, a gente viu residozinho de produto no fio, obstrução. Aqui a gente tem dois tipos de detox, né? Esse aqui é o detox, que é um soro que a gente aplica no cabelo. Ele só pode ser feito uma vez ao mês. Já aquelas pessoas que tem um pouco mais de coceira ou tem alguma bolinha, um machucadinho no couro cabeludo, a gente usa essa lama termal. Quando a gente aplica, ela absorve todas as impurezas. A Lili, que é minha terapeuta, vai aplicar. Vocês vão acompanhar o passo a passo. Aqui, gente, o próximo passo é aplicar esse shampoo. Ele vai fazer uma suave esfoliação, complementando a ação do soro que nós utilizamos antes. Próximo passo agora, a gente vai usar esse shampoo, que ele é específico pra oleosidade, que foi o que nós detectamos a anomalia mais inconveniente dela e que é muito comum durante o inverno, né, gente? Como que a gente identifica se uma maquiagem tá vencida, sendo que muitas vezes não tem na embalagem? Hoje, a maioria dos produtos nacionais já se preocupam com isso e já vem com a data de validade na própria embalagem. Já os produtos importados, a Anvisa exige que as importadoras coloquem uma data mais aproximada do vencimento desses produtos. Então, vocês vão perceber nas caixinhas que tá escrito validade, junho de 2018, agosto de 2019, vai tá o mês e o ano. Só que quando você tirar o produto da caixinha, você vai perceber que tem esse desenhinho. Muitas vezes tá escrito 12M, 6M, 18M, 24M, que quer dizer o quê? Que o produto, ele vence 12 meses após aberto, 6 meses após aberto. Então, o numerozinho que tá aqui é o número de meses que demora pra esse produto vencer. Vamos imaginar que no seu produto não tem essa data de validade, você já jogou fora. Como que você vai descobrir se o que você tá usando tá vencido ou não? As coisas líquidas, em creme, batom, rímel, é bem mais fácil. Por quê? Elas exalam um cheiro ruim. Eu falo que tem cheiro de giz de cera. Sabe aquele cheirinho meio oleoso, assim? Se você tá sentindo esse cheiro muito forte, você pode ter certeza, sua maquiagem tá vencida. Quando for os produtos em pó, sombra, blush, iluminador, enfim, esses produtos, o que vai acontecer? Eles começam a ficar, parece que tá empedrado. Você passa o pincel e não sai. Ele vai perdendo a pigmentação. A base, eu acho que é o produto mais fácil, base líquida. Porque você pode ver que ela começa, além do cheiro, ela começa a separar o óleo do creme. Então, é muito fácil de você achar. E minha última dica de hoje é a conservação dessas maquiagens. Todo mundo tem mania de guardar maquiagem em banheiro. Gente, banheiro é o lugar que tem mais bactérias e micro-organismos da casa. Então, guarda numa caixinha no seu quarto, mesmo quem guarda dentro do armário do banheiro. Não é legal. Tira de lá e guarda num lugar mais seguro pra você. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com a Lu, já prontinha. Detox concluído e o cabelo todo soltinho, completamente descolado do couro cabeludo. Agora a gente tem um cabelo solto, brilhante e todo purificado. Isso ajuda no crescimento, no controle da oleosidade. Gente, experimente porque vocês vão amar. É isso aí. Por hoje é só. Beijocas. Obrigada, culote, pelos looks lindos de hoje. A gente adorou. Amei minha blusa de poá. Sempre uma dica mais bacana que a outra, né? Esse quadro Viva Bonita arrasa, arrasa. A Wanda e a Lívia sempre prestam muita atenção em tudo que elas fazem. E olha, é bem verdade isso aí que elas falaram, né? Esses dias eu fui passar um batom que eu sempre gostei dele e na hora que eu fui passar eu senti ele assim muito mais grosso, sabe? Muito mais pesado, né? Ele não deslizou no lábio, ele arranhou. E eu fui ver e realmente a validade já tinha passado. Então dá pra você perceber, né? Na própria sombra também dá pra gente perceber bastante, né? Ou ela craquela ou ela endurece demais, né? Então quer dizer, tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente fica maquiada o dia todo, né? Quem trabalha maquiado, quem fica maquiado há bastante tempo, tem que imaginar que aquela maquiagem tá ali e ela realmente, ela tá na sua pele fazendo algum efeito, né? Que seja. Uma dica bem legal que eu tenho, que eu passei a usar há pouco tempo, é um filtro solar com cor, né? Existem várias marcas bacanas no mercado que às vezes são um pouco mais caras, mas elas têm uma durabilidade muito grande. Um pouquinho que você passa fica super natural, dá uma uniformidade no rosto e também é bacana porque daí você consegue ficar cuidando da pele e ao mesmo tempo tá bem bonita, né? Bom, enfim, é isso. Um beijo pra você que assiste o programa todos os dias. Muito obrigada pela sua companhia. Mais um SBT e você chega ao fim. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande, juízo na caixola e amanhã tem mais. E amanhã o que que é? É sexta-feira. É programa Alegre Pra Cima pra começar o seu fim de semana, nota 10, ok? Um beijo da mira pra você, fica com Deus. Tchau, tchau.